E esse é o exame que salva vidas. E pros caras, aqueles que acham que vão ficar menos homens depois de fazer o exame, Roberto, o que tu tem pra dizer? Mas da colonoscopia eu acho que não, o problema dos caras... É, daí chega o exame físico. Não, mas aí o exame físico que é... Sempre tem a preliminar? O que é a preliminar? Não é o exame físico. Mas qual a tua definição de preliminar? Não, eu tô te perguntando se tem homens que acreditam que por ir fazer a colonoscopia existe um preconceito de que achar que eles vão ser violados e vão ser menos homens. Cada vez menos. Isso já aconteceu, tá muito mais anedótico do que realmente. Mas o homem tem um problema que é de deixar pra resolver as coisas depois. Ele prioriza outras situações em relação à sua saúde. Não tenho a estatística, mas é muito frequente no consultório, quase na totalidade das vezes, quem determina que aquele homem vai consultar é uma mulher. Com certeza. Então pode ser a filha, a esposa, a irmã, a mãe, mas alguém chega e diz, ó, deu. E vai junto? Fica na... Muitas vezes volta, mas os homens têm um pouco mais de pudor e pedem pra que fique ali na recepção e não acompanhe durante a consulta. Tu queres tomar a dedada ainda na frente da... Não, mas isso não acontece. Porque sempre tem a dedada, Roberto. Não, nem sempre, né? Na maior parte das vezes faz parte do exame físico. Olha só, Pedrinho, se tu for consultar... E depois tomou a dedada também pra fazer colonoscopia, boa. Mas olha só, se tu for consultar por dor na garganta, tu não vai querer que examine a tua garganta? Vai. Por isso que o cara não vai... Mas sem dedo! Por isso que o cara não vai no médico, né? Vá aqui, inventem. Mas... Tô brincando pra fazer uma brincadeira. Brincadeira. É uma coisa normal e é uma coisa que, durante a consulta, não é uma coisa que a gente chega lá, o paciente vira as costas e tu faz um pula pirata nele. Não é assim. Ah, não sei. Já fiquei desconfiado. Nunca tinha ouvido essa expressão aí. Acaba tendo uma preliminar... Pula pirata! Mas é uma conversa. Fala, meu doutor! Já teve algum paciente que voltou lá com um buquê de flores? Não, não, né? Não. Ganho muitos presentes dos pacientes. Boa! Senão que salvou a vida. Ajudou. Eu sou muito grato nisso porque eu faço muitos amigos. Eu tenho poucos pacientes e grandes amigos. Ah, então... Também, né? Não, olha... Eu acho que é um preconceito teu. Não. Eu acho que tu deveria consultar pra ver que é muito mais tranquilo. É uma intimidade que só sendo muito amigo e tendo muita confiança. Broderagem? Isso é verdade. Broderagem total. Isso é verdade. É um grau de confiança que é construído. E isso acontece desde o momento que o paciente marca a consulta. Então, tem um treinamento da Mayri, que é a minha recepcionista, uma pessoa muito especial. Mayri, um beijo pra ti. Ela e toda a família. Então, a Mayri já sabe como receber essas pessoas que estão num momento de insegurança, de fragilidade, estão passando. Por mais que a medicina trate de saúde, a minha área, na maior parte das vezes, está tratando uma doença. Então, quem está ali está doente. Então, a gente tem que acolher aquela pessoa e compreender tudo que possa estar acontecendo, que às vezes a gente nem imagina o que está passando, os temores daquela pessoa. Então, já começa ali na recepção, no consultório do prócto. Ser proctologista tem algumas características, né? Primeira vantagem é que ninguém pede consulta nas festas de família. Ah, boa. Então, nós temos que pensar na privacidade do paciente como um todo. Então, até a organização das consultas é pensado nisso. Se vocês chegarem no meu dia de atendimento, poucas vezes a recepção vai estar cheia dos meus pacientes. Claro, como eu compartilho a clínica com outros colegas, às vezes tem pacientes e outros colegas. Mas eu organizo para que na minha agenda esteja o meu paciente em atendimento e somente o próximo paciente ele aguardando. Para que não tenha esse contato, porque eu não sei como aquela pessoa vai estar se sentindo. Então, naquele momento a pessoa já se sente, tem um pouco mais de privacidade. Durante a consulta é uma coisa muito natural. Eu sempre começo conversando com a pessoa, explicando tudo que vai acontecer, perguntando sobre a vida, o que trouxe ela ali. E é uma anamnese, que é essa entrevista médica super completa, onde a pessoa já se sente que recebeu a devida atenção. Então, ela já baixou aquelas defesas que ela tinha, aqueles preconceitos. Ela se sente à vontade. E aí, quando vai para o exame físico, é muito diferente do que se imagina. Primeiro, não precisa tirar toda a roupa. O paciente deita na maca de barriga para cima, normal, com a roupa do jeito que está. Vai levantar só a blusa para expor o abdômen e vai baixar um pouquinho a calça para expor a região inguinal. Começa o exame físico palpando o abdômen, palpa a região inguinal para ver se tem algum linfonodo. Claro que a gente sempre direciona o exame físico pelo sintoma do paciente. E aí, vai para a parte do exame, realmente, o exame orificial, que é o exame proctológico. Meu Deus, já me deu até um troço aqui. Ah, calma. Os pacientes ficam tranquilos. Eu acho que tu está meio inseguro com essa parte do PDM. É só para dar uma risada, é só para dar uma risada, gurizada. Ele está só pensando no dia do voucher. Eu joguei o voucher, é inevitável, não é, Roberto? É importante. Inevitável é um problema que a gente não pode fugir. Eu acho que todo mundo merece ter a sua saúde cuidada como um todo. E como meus pacientes brincam, o escapamento, surdina, faz parte da saúde. Então, eu estou lá para cuidar. Toma. Bom, e aí, o exame físico, o paciente fica deitado em decúbito lateral esquerdo, ou seja, deitado sobre o lado esquerdo do corpo e ainda está com a calça vestida. Por que o esquerdo? Sempre o esquerdo? É por causa da posição, é mais fácil para quem é destro. Ah, pode crer. E aí, o paciente, nessa posição, somente nessa posição, aí ele vai baixar a calça e expor o bumbum. E aí, a gente vai contando tudo o que vai fazendo durante o exame físico. Então, e é uma coisa super normal, porque para mim é uma coisa normal. Então, primeiro eu vou afastar as nádegas, vou fazer uma inspeção, vou enxergar tudo o que está acontecendo ali. E tem que olhar do lado de fora também, ao redor do orifício. Claro, tudo. A pele ao redor do ânus, tudo. Toda a região pede para o paciente fazer um pouquinho de força. Aí os pacientes ficam meio envergonhados, porque a gente precisa que faça força como se fosse evacuar para expor um pouquinho o ânus. Quando faz força, o ânus vai, ele se projeta um pouco e a gente precisa ver. Então, às vezes escapa um pouquinho de gás. Já é o momento que a gente diz, olha, pode fazer força. Se escapar gás, não tem problema. É assim mesmo, nós estamos acostumados. Então, fez essa inspeção estática, que é paradinha, inspeção dinâmica com essa manobra. Vamos para a região onde vamos ter contato ali com o paciente. Então, com luva, com anestésico, que é geladinho. Então, a gente avisa o paciente. Primeiro, começa fazendo um toque ao redor do ânus, para sentir se tem alguma nodularidade, alguma área endurecida, algum carocinho. Depois, se procede sempre avisando. Agora, vou apertar ao redor, vou fazer um exame de toque, onde não sai entrando o dedo de qualquer jeito. Então, o que a gente faz? Pressiona a região posterior do esfínter e isso cede um pouquinho àquela força de contração do esfínter. E aí, se faz o toque retal. Se palpa ali por dentro, sempre avisando o paciente, olha, agora vai sentir, vai ter uma sensação assim, que geralmente é uma sensação como se estivesse com vontade de evacuar. O organismo interpreta como se tivesse alguma coisa ali, então o gatilho evacuar. Mas não acontece durante o exame físico. Então, a gente palpa tudo bem ali, sentir, pô, tem alteração, não tem, pede para o paciente contrair, relaxar a musculatura, para ter um estudo da força muscular, da estrutura muscular. É o momento de analisar tudo, né? Exatamente. Já que botou o dedo. Já que botou, pai! Eu estou achando muito longo esse negócio. É, mas eu achei meio longo também. Tu mostrou o dedo aí, vai o dedo todo, doutor! Às vezes é preciso. Às vezes é preciso, mas não muda a sensação do toque. O que se procura, Roberto? Se procura regiões mais rígidas? Alterações na mucosa, áreas endurecidas, áreas com nodulações, áreas tumorais vegetantes de crescimento ali. E já olha, já toca a próstata também? Não é a melhor posição para palpar a próstata, porque fica uma posição meio lateralizada. Mas tem alguns pacientes que têm a próstata um pouquinho mais próxima do esfínter, aí se consegue. É dois em um. É que esse é um exame focado para a região do esfínter. E aí partimos... É importante observar, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, então são dois exames. É dois exames no ano. É que o propósito do toque do proactologista é para sentir o reto e a estrutura do esfínter. É um exame focado para sentir o reto e o reto e o reto e o reto e o reto.